Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da Ecos TV. Esse é o mês da mídia corporativa e a gente tem falado muito sobre mídia corporativa. E falado e fazendo, né? E o negócio aqui não é só falar, é mostrar a vocês. Eu tô aqui no meu canvas com a situação. Eu fechei com um cliente semana passada e a gente agendou pra dia... Terça-feira, ir lá na clínica, colocar o aparelho e montar lá a TV corporativa, certo? O cliente é, clínica, volte a sorrir. O pessoal lá é dentista. E qual foi a negociação com eles? Ele viu o meu canal, se interessou e quer colocar o projeto. Show de bola. E eles já são meus clientes lá no comércio da cidade, na cidade de Buíque, Pernambuco. Está aqui a uns 30 quilômetros de Arco Verde, a sede aqui da Ecos TV. Eles já são meus clientes há mais de três anos. Lá o responsável que fala comigo lá é Max. E o Max quer colocar a mídia corporativa lá na TV dele, show de bola. Qual foi a negociação? Pedi pra ele comprar um aparelho da Amazon. Comprou, já me entregou. É o que eu tô aqui testando. E vamos lá. Ele não tem uma pessoa que faz as mídias deles. Que o ideal é ter e mandar um material pronto. A gente faz o upload e lança no sistema. Ponto final. Mas como ele não tem, eu dou uma arranhada aqui no Canvas. É a ferramenta que eu tô usando agora, mostrando a vocês. Mostrando o passo a passo que eu tô fazendo pra vocês entenderem aí, né? E usar aí pra vocês, né? Quando acontecer uma situação dessa. Lembrando, pessoal. Quando o cliente contrata a gente, se for pra mim administrar esse terminal lá, eu cobro um valor. Fechei com ele lá, R$150. Se for pra mim fazer as artes, é R$150 mais um pacote de artes. Agora eu não tô cobrando nada. Como já é meu cliente de rua, eu não tive nem jeito de tá cobrando a ele. Eu só orientei que ele visse essa pessoa que pra mandar é o material. Mas eu vou preencher, sim. Não vou ligar lá com nada. Muito pelo contrário. Vou mostrar isso a vocês. O que é que eu tô fazendo. Então, em relação à cobrança, uma coisa é administrar, aí vamos cobrar um valor pra administrar, outro valor com pacote de artes, porque tem que ser criado. Aí um design hoje cobra aí, é muito variável. Cobra R$12 numa arte, cobra R$15, tem que cobrar R$20. Então tem que ver pra dar seu preço. E, um exemplo, quando uma pessoa terceirizada dele lá vai administrar o ponto, também a gente tenta dar um abatimento. Um exemplo, se fosse ele lá que vão fazer as artes e alguém fosse administrar, eu poderia fechar isso aí até por R$100. Só tô dando uma ideia a vocês, pra vocês pensarem. Cristiano, ele podia ser mais? Pode. Por que não? Certo? Tudo é uma negociação. Eu pedi x lá a ele, aí foi baixando, baixando, cheguei a R$150. Mas show de bola, porque ele já é meu cliente lá do comércio, ele já me paga outro valor. Então a gente tá somando. Beleza? Então, eu tenho outro vídeo falando sobre isso aí, essa questão de valores, que é muito variável. Mas eu acho que o valor mínimo que deve ser cobrado é R$100. E se, como eu digo, você vai administrar, é um valor, você vai fazer arte, é outro valor, vai somando e vai pra negociação, o que fica bom pra você ir pro contratante, ótimo. Ó a situação que eu tô aqui, vamos lá. E o que foi que ele mandou pra mim? Ele disse, cara, me mandou algumas coisas aí. Eu fui no Instagram dele e tá desatualizado. Até falei com ele, cara, não pode ter um Instagram desatualizado. Aí me mandou algumas artes, ele foi, vou abrir até aqui, ó. Na prática, pra vocês verem. Aqui é o WhatsApp dele, eu tô aqui, ó. Aí, ele tá me mandando umas artes que é padrão redes sociais, que não é o padrão da televisão. Mas vamos lá. Aqui na prática, ele me mandou essa arte aqui e outras que já estão aí no canvas. Vou mostrar lá a vocês. Deixa eu aqui, voltando. Então, como já tá pronto, eu vou fazer isso aqui do zero. Esse último aqui, ele me mandou... Essa ponta é ontem. Eu não tinha feito ainda, eu parei pra ver esse projeto agora novamente. Pronto. Vamos fazer aqui, ó. Beleza, eu já fiz o download, já baixei aqui. Cadê o vídeo? Esse aqui, ó. Aí, vou aqui abrir meu canvas. Eu tô aqui no... Cadê, cadê? Aqui, ó. Fazer o upload. Peço a uso o canvas, que eu gosto. Eu pago o canvas pro... E você poderia fazer isso aqui no canvas gratuito também. Então, ver o que dá pra vocês aí. Aprendi a usar o canvas. Tô gostando. Apesar que não é minha área, não. Mas, dá pra arranhar. Então, quando tá fazendo o upload aqui, ó. Já fez, ó. Deixa eu apagar aqui, que tá repetida. Ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês o negócio. Ele mandou essa arte aqui de padrão redes sociais, ó. Se eu fosse editar a cor, ó. Pronto. A arte é essa aqui do meio, ó. Aí, eu fui, coloquei, procurei uma cor, que é a cor das artes dele, pra tentar igualar. E esse aqui é o formato da televisão, né, pessoal? O... Que é o formato de... Tem full HD e HD, né? Então, eu vou fazer aqui na prática. Tudo foi a arte que ele mandou. Eu tô tentando adaptar a cor, né, da arte que ele me manda, pra não ficar colorido lá o fundão, né? Que foi as artes que ele mandou. Eu fui adaptando aqui, ó. E eu tô mandando pra ele, ele tá aprovando, certo? Aí, alguém pode olhar. Eita, Cristiano, isso aqui podia ficar muito mais bonito. Concordo. Eu falei, eu arranho. Eu não sou profissional dessa área. Mas também não fico no zero. Tô passando pra ele. Ele aprovou. No fim, quem manda é o cliente, ó. Vamos lá. Ele mandou essa arte. O que é que eu faço? Deixa eu ver se vai dar certo. Substituir plano de fundo. Ficou exagerado. Não ficou proporcional. Então, volta. Então, o que é que eu faço? Ó, vou aqui. Estico. Aí, tá vendo que as... Pronto. Agora, as cores das laterais. Eu quero tentar uma cor que fique igual o próximo à arte que ele me enviou. Beleza? Então, eu vou aqui, ó. Clicar em cor de fundo. E vou procurar essas paletas de cores, né? Como chamam, né? Isso não sou um design, não. Aí, aqui, ó. É interessante que o canvas faz o quê? Pegou a arte e só cores presentes nessa foto. Ele tá me dizendo, ó. Aí, o telefone tocou. Eu desliguei. Eu ligo de novo. Então, pessoal, tá aqui, ó. As cores presentes na foto. Me mostrou. Eu vou tentar achar uma cor que fique ou igual ou próximo a essa arte que ele me mandou. Esse aqui é o branco. Comei lá, meio caro. Esse verde ficou até mais bonito. E esse aqui... Não, ficou colorido demais. Eu acho que esse aqui... Não, então eu vou escolher esse, pessoal. Tá certo? E o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo aqui o download que eu vou fazer de todos aqui pra lançar lá lá no terminal dele. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu fiz quantas artes? Deixa eu ver aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove artes, né? Pra quem não tinha nada. E montei também a arte do relógio que eu vou mostrar a vocês. Eu vou fazer até um upload aqui que já tá montado já pra não ter o trabalho de ter feito tudo de novo. Quem adquire o treinamento tem o modelo da arte no formato da arte, né? 1280x720, né? Ou 1920x1080. Pra quem vai fazer Full HD, ó. Essa arte aqui eu montei. Só vou botar aqui pra vocês verem. Pedir a logomarca deles, né? E tô fazendo adaptação pra ficar próximo do que ele deseja lá. Deixa eu apagar aqui. Tirar essa cor de fundo. Pronto. Defini pra não... Defini mais com o plano de fundo como fica legal, ó. Pronto. Agora ficou no formato, ó. pra fazer o arte do relógio. Beleza? Então aqui tem 10 artes que eu vou lançar pra quem não tinha nada. Mas eu vou fazer outro negócio aqui. Eu vou excluir isso aqui. Depois eu faço. Qual a minha ideia? Isso aqui pode ser um vídeo MP4. Cada arte dessa em 5 segundos que eu gostei. Por que não fazer? Eu vou fazer aqui um negócio. Esse vai dar certo. Todas as artes eu vou colocar aqui um padrão de animação. Qual a minha ideia? Fazer aqui essas artes. Se isso dá certo. O que eu tô pensando, né? Então não vai fazer. Tem que fazer um a um. É aprendiz do câmbio, né? Deixa eu ver o que eu tava pensando. Vou fazer isso aqui como se fosse vídeo. Pronto. Vou baixar todas. Tá aqui, ó. Deu 45 segundos esse vídeo. Com todas essas 9 artes que eu deixei aqui. Agora Olha ele mostrando aqui, ó. Como é que fica em vídeo. Eu vou fazer em vídeo. E vou baixar também em artes. E vou colocar lá. Vou preencher. Isso vai ficar passando o dia todo na tela até ele me mandar mais materiais. Isso foi o que eu adaptei no momento. Vamos ver como ficou aí. E aí não ficou aquele outro desultimo. Eu digo não sou design, mas como já passei lá e já deu a aprovação. Mais de ser que tem que contratar o profissional da área, né? É como eu sempre brinco. É uma brincadeira que é uma verdade, né? Cada um do seu quadrado. Eu não tenho o dom para ser design, mas esse canvas mudou o meu mindset, mudou a minha mente. Já arranho, que nem isso eu fazia. E graças a Deus é a clasarta lá que vocês verem lá no meu canal do YouTube. É tudo eu faço por aqui. Já pensou se eu fosse pagar uma abençoada? Aja dinheiro, né? Sinceramente, um cliente meu conversou comigo para perguntar, né? Quanto o meu design cobrava? E vamos lá. O cara cobrou a ele para administrar o Instagram dele, colocando três artes por semana. Cobrou 500 reais. Eu disse, rapaz, eu achei muito, sinceramente, não desvalorizando, não vou dizer o nome do artista, só que eu achei muito dinheiro. Quer dizer, pegar dez clientes, cinco mil reais. Isso aí, eu achei muito. Eu, eu na minha opinião, certo? O cliente quer pagar, bom, o bolso é dele, não é o meu, né? Mas eu disse aí, o que eu achava, né? Eu falo com o coração deles. Pronto, baixei, fez o upload aqui, ó pessoal, vamos lá, vamos agora para o painel de mídias. Está aqui, ó, terminal online, terminal conteúdo atualizado, então vamos colocar mais informação. Vou mostrar aqui o que eu já fiz para vocês. Deixa eu criar aqui essa mídia. Eu estou com a TV aqui ligada na minha frente, estou vendo aqui as artes. Então vamos criar aqui, ó. Está aqui o vídeo. vídeo geral da clínica. O que é que podia ser feito mais aqui? Ele me mandou a foto de um dentista, de um cirurgião, mas pode ter mais. Pode ter mais não, lá tem mais, ele ficou de mandar, né? Então cada cirurgião tem que colocar arte lá com a especialidade e o dia que vai atender. Então ele vai dizer, Cristiano, ó, essa cirurgião atende dia Y e dia X, então a gente vai colocar aqui. só dar uma passada geral que foi o que eu fiz, pessoal. Eu coloquei esse Instagram aqui que é de um blogueiro lá da cidade, que o pessoal gosta muito, segue, meu amigo Adalpnilo. É mensagem, isso aqui eu botei em postômetro, é só para acrescentar lá no projeto a hora certa. Aí, sim, Cristiano, é a hora certa, pessoal, eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu abrir para mostrar a vocês. Aquela artes lá do relógio que eu mostrei nesse instante a vocês, ó. Então, pessoal, vamos lá, voltando aqui, eu fiz a arte lá do relógio que eu mostrei e botei aqui o resultado do loteiro porque quem não gosta não? Eu não gosto não, mas muita gente gosta do joguinho. Isso aqui é horário mundial, lá na nossa TV passa o relógio de quatro países. Eu botei lá Brasil, Holanda, Inglaterra e Paris. Previsão do tempo da cidade, notícias da região, é o G1 aqui, que é o o RSS. Botei o vídeo e vou lançar agora na playlist, né? Então, vou colocar umas duas vezes esse vídeo. Isso aqui é para me colocar lá terça-feira. tá aqui, ó. Vou espalhar aqui, botar aqui no início, no meio. Eu fiz um... Quem tá me acompanhando viu aí que eu mandei fazer um quiz junino que, como nós estamos aqui no período junino, São João, eu vou também colocar aqui. Beleza? Então, assim, orientação geral para quem vai trabalhar corporativo, né? Que tem essas situações que acontecem. Aqui é o nosso painel de mídia, né? Que eu fiz um painel de mídia só para eles, para não me chorar com os meus lá da cidade. Todas as mídias que eu já montei, ainda vou fazer mais, mas para início, é só a orientação e a dica aí que você que já faz parte do nosso projeto e você que não faz parte do nosso projeto, é o momento, né? É o momento de entrar aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp com centenas de alunos que trocam ideias lá todo santo dia, contando suas experiências e seus projetos. É muito bom mesmo, a gente aprende muito. Então, você que me assiste, agora eu vou fazer o contrário, né? Dá o like aqui, curte se gostou, ativa o sininho aí, compartilha, escreve aqui embaixo se é dono de rede em dó ou não, se está iniciando ou quer começar, mas aqui, pessoal, comprou o treinamento, você vai ter acesso a esse painel de mídias, vai ser treinado como fazer isso aqui o que eu estou fazendo, né? E receber essas dicas que valem ouro, beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.